Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre Galera, chegou aquele momento que muitos estavam pedindo aí nos últimos vídeos que publicamos aqui no canal Referente à temporada 3 do Moda Invasão, do Mortal Kombat 1, né? Que é aquele videozinho onde nós iremos passar por todas as pistas e anagramas disponíveis nessa nova temporada Vou mostrar pra vocês aqui todas as 15, né? O que vocês precisam fazer pra poder abrir os caminhos bloqueados aí E acessar os conteúdos desses baús Então já aproveita pra poder deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, sem mais delongas galera, sem perder muito tempo, bora lá, deixa eu trocar a minha tela Eu vou fazer hoje aqui, pessoal, nesse vídeo, né? Na verdade, de um jeito um pouco diferente que fizemos nos anteriores Mais direto ao ponto e tudo mais Aí depois vocês comentam aí embaixo se vocês curtiram da forma como eu fiz aqui, tá? Eu vou mostrando aqui em tempo real cada uma dessas fases e tudo mais E aí eu vou explicar o que é necessário fazer e depois colocar uma inserção daquilo ali acontecendo A passagem sendo desbloqueada e tudo mais, beleza? Como vocês podem ver aqui, meus amigos, eu já tô aqui na primeira pista, ó, chamada Sayonara E como vocês já devem ter reparado, a Milena tá aqui selecionada, que é a personagem que nós precisamos utilizar Pra poder desbloquear aquela passagem Só que aqui eu tô na minha conta principal e eu comecei o modo invasão no level 30 Isso daqui é um bug do jogo, porque a Milena, ela ficou muito forte, né? Por conta do level 30 E pra poder desbloquear essa passagem, a gente precisa utilizar aquele poder da Milena, né? Que é o sai pra frente, em pé, no Rain, que é o personagem que a gente enfrenta E nós temos que acertá-lo efetivamente 10 vezes Acertar ele na defesa não conta Inclusive eu vou deixar aqui o take que eu fiz A luta completa pra vocês até mesmo irem contando aí As vezes que eu efetivamente acertei o Rain Pra poder concluir esse desafio e desbloquear essa pista E como é que eu fiz, cara? Poder contornar isso daqui Eu tenho uma conta secundária no meu Playstation Eu precisei logar nela Fazer todo o tutorial do modo invasão Até chegar aqui pra poder executar esse negócio Eu ainda tô pesquisando uma forma da gente dar uma contornada nesse bug Enquanto a Netherrealm não arruma E aí eu trago pra vocês aqui se eu conseguir descobrir de alguma forma E se vocês já tiverem descoberto também Deixa aqui embaixo nos comentários Então, se liga aí na resolução dessa primeira pista aqui No cenário Colônia Tarkat Fight 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 O próximo local aqui, meus amigos Pra gente poder desbloquear É este, ó Que a gente fazendo a organização das palavras ali A gente tem batendo panela Onde basicamente, tá? Na resolução que eu fiz aqui, pelo menos Eu peguei o nosso querido Quan Chi Que foi o personagem que eu utilizei durante todo o modo invasão Eu acredito que deva funcionar com outros também, tá? E eu basicamente fiz agarrão durante toda a luta E finalizei com um brutality de agarrão do personagem também E aí, ao finalizar a luta A passagem foi desbloqueada Confiram aí A passagem foi desbloqueada A passagem foi desbloqueada Vou deixar aqui, meus amigos O último local que nós podemos desbloquear Poder acessar o baú É exatamente nessa fase aqui, ó Com a pista situação cabeluda Onde nós precisamos pegar a Sindel E efetuar o brutality de agarrão da personagem, tá? Só que tem um ponto aqui, pessoal Esse terceiro anagrama barra pista Nós só conseguimos acessá-lo depois de vencer o chefe sub-zero na última mesa aí Que é o da muralha E a gente conseguir o coração de gelo Pra poder desbloquear a passagem que dará acesso a essa fase aqui também Então, caso você não tenha vencido o chefe sub-zero ainda lá na muralha Vocês precisarão fazer isso pra depois vir aqui e concluir essa pista Mas se liguem aí na resolução dela, meus amigos E agora, meus amigos Partindo pro vilarejo de Feng Zhang Nós temos aqui uma pista, né? Mais um anagrama, na verdade Pra poder resolver e dar acesso a outra área Que tem um baú ali pra gente poder coletar os itens Como vocês podem ver aqui, ó Temos esse anagrama aqui Organizando, temos pancada, vértebra E pra poder resolver isso daqui, minha gente Nós temos que pegar o quêmio sub-zero, tá? A gente seleciona qualquer personagem principal Mas é obrigatório a gente selecionar o quêmio sub-zero E efetuar o Fatality dele no final da luta Confiram aí Seguindo agora, minha gente Pro Templo de Fogo Pra gente poder dar uma conferida aqui Nos anagramas e pistas disponíveis nessa mesa O primeiro deles, pessoal, ó Vou até chegar lá pra vocês conferirem aqui Nós temos essa pista chamada Raios e Ataques Pra poder resolvê-la Nós temos que pegar o Raiden Que é o personagem que já está selecionado aqui pra mim E efetuar o Brutality de agarrão do personagem Confiram aí Não havia outro caminho Seguindo aqui, pessoal, pra segunda pista barra anagrama Que nós temos disponível no Templo do Fogo, ó Vamos aqui nela pra poder mostrar pra vocês Temos a pista chamada Em Cima Pra poder resolvê-la aqui E desbloquear a passagem Pra gente poder acessar o conteúdo do baú Nós precisamos selecionar o Smoke Como vocês podem ver, ele já está selecionado aqui E ao final da luta Executar o segundo Fatality do personagem Pra poder desbloquear essa área Se liguem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E por fim, meus amigos, nós temos aqui a terceira pista barra anagrama para a gente poder resolver. Mais uma vez, assim como eu disse lá no mapa da colônia Tarkat, nós só vamos conseguir acessar essa parte aqui, pessoal, e resolver essa pista barra anagrama depois que vencermos o chefe sub-zero para poder desbloquear a parede de gelo e ter acesso a essa fase específica, tá? Então vamos lá. Temos aqui a pista lábios letais, a gente organizando ali as palavras e tudo, e como o próprio nome já diz, quem que é o personagem aí que dá bezinho na galera para poder cometer aí uma atrocidade, né rapaz? A nossa querida Kitana, que já está selecionada, então vocês vão precisar pegar a personagem e executar o segundo Fatality dela no final do round, beleza? A GBA A Kitana ganha Excelente Agora partindo pro mapa Floresta Viva aqui meus amigos Temos sim algumas pistas e anagramas pra gente poder decifrar, acessar as áreas e pegar o conteúdo do baú E a primeira delas aqui que eu preciso mostrar pra vocês está logo aqui rapaz Nessa pista chamada Cauda Mortal Pra poder resolvê-la, pra gente poder desbloquear essa passagem e acessar o baú Nós precisamos selecionar a Camel Sirena e efetuar o Fatality dela no final da luta Ah, e antes de fazer o corte pessoal, eu esqueci de mencionar uma parada Isso daqui tá com bug, tá? Reparem ali que o galho que está bloqueando a passagem continua ali rapaz Quando eu fiz esse negócio aqui, a animação do galho quebrando não aconteceu Eu apertei pra frente e o personagem acabou passando direto Então, quando vocês executarem o Fatality da Sirena, finalizar e tudo mais Se não tiver animação de desbloqueio Apertem o botão pra frente pra poder ver se o personagem de vocês vai passar por esse galho Igual aconteceu comigo, tá? Agora sim, confiram aí E a segunda pista barra anagrama que nós temos aqui na Floresta Viva, meus amigos Está exatamente nesta fase aqui, ó Com a pista para danos, onde pra poder resolvê-la Nós precisamos selecionar o Camel Goro desta vez, tá? E efetuar o Fatality dele quando a gente terminar o round ali Terminar a luta contra o personagem E aí essa área será desbloqueada, confiram aí Finalizar ele Guanchu vence Excelente Partindo agora, pessoal, pra terceira pista barra anagrama que nós temos aqui na Floresta Viva Está nesta fase aqui, como vocês podem ver, nós temos a pista Mãos Solícitas Onde pra poder resolvê-la e desbloquear essa área que dá acesso a forja e também a um baú Precisamos selecionar a personagem Tânia, que já está aqui selecionada no meu e tal E efetuar o segundo Fatality da boneca aí pra poder ter acesso a essa área, se liguem Finishing Tânia vence Excelente E por fim meus amigos, a última pista que nós temos aqui na Floresta Viva Nós só podemos acessá-la novamente depois de vencer o chefe sub-zero Pra poder desbloquear a passagem lá, a parede de gelo Aí a gente vai jogar algumas fases e tudo mais E no finalzinho aqui, a gente vai ter essa pista aqui, pessoal Organizando as letras da maneira correta, nós temos aqui Machado Letal Onde nós precisamos pegar aí, cara, eu até esqueci de selecionar o personagem aqui Nós temos que selecionar o General Shao Vencer a luta e depois executar o primeiro Fatality do personagem aí Pra poder desbloquear essa área, se liguem O General Shao vence Excelente Agora, meus amigos, partindo aí pro laboratório do nosso querido Shenzung A única pista que nós temos aqui, né, barra anagrama pra gente poder resolver Nós só podemos encontrá-la, assim como eu disse em outros mapas aqui e tal Depois de vencer o chefe sub-zero Pra que a gente possa pegar o coração gelado dele lá E acessar uma área que está bloqueada no momento que a gente vem nesse mapa a primeira vez, tá Então, depois que vocês vencerem o chefe sub-zero lá na muralha Vocês voltam aqui e terão essa fase aqui pra poder acessar, meus amigos Temos essa pista chamada Estrela Poderosa A gente organizando as letras ali E pra poder resolvê-la, nós temos que pegar o brother Johnny Cage Que já está selecionado aqui E no final da luta, vocês devem efetuar o primeiro Fatality do boneco Se liguem Isso aqui é talento A nova Estrela de Hollywood Johnny Cage wins Excellent E por fim, meus amigos, agora nós estamos aqui no último mapa da muralha Pra gente poder decifrar essas pistas e anagramas que estão disponíveis nele também E o primeiro deles, pessoal, está exatamente nesta fase aqui Com a pista atômico E pra poder resolvê-la, vocês precisam pegar o Havik Que já está selecionado aí, como vocês podem ver Acessar a fase e executar o primeiro Fatality do boneco ali ao final da luta Se liguem E a segunda pista barra anagrama que nós temos aqui poder decifrar na muralha, pessoal Está exatamente nesta fase aqui, que eu vou mostrar pra vocês Com a pista Golpes Juntos E pra poder resolvê-la, nós temos que selecionar aí o nosso querido Kung Lao E executar o segundo Fatality do personagem assim que a gente vencer a luta E só pra poder ficar mais fácil de vocês encontrarem essa pista aqui, tá, pessoal Ela está exatamente numa das partes iniciais da muralha, que é bem grande, tá Subindo essas escadas aqui Subiu Chegou nessa fase aqui Andou pra direita E aqui está essa fase pra gente poder decifrar essa pista E desbloquear a passagem pra acessar o baú Se liguem Abosão Já está E aí E aí E aí E aí E aí E pra poder fechar aqui com chave de ouro, galera Temos a última pista Barra anagrama do vídeo de hoje Onde nós temos aqui esta fase Vamos lá Com a pista grande final E pra poder desbloquear essa área E acessar o baú e poder pegar o seu conteúdo Temos que selecionar a nossa querida Limei Que já está mostrando aí na tela pra vocês E executar o segundo Fatality da personagem No final do round Confiram aí E com isso, meus amigos Nós encerramos aqui o nosso videozinho Com todas as dicas Barra anagramas aí Da temporada 3 do Moda Invasão Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aqui embaixo agora nos comentários Se vocês já tinham resolvido grande parte deles Ou todos eles Ou se faltam muitos pra vocês Se vocês estavam esperando esse videozinho aqui Pra poder resolver outros Que vocês não tinham resolvido ainda Eu vou adorar ver os comentários de vocês, galera E fiquem ligados aqui no canal Que teremos mais vídeos de dicas ainda Do Mortal Kombat 1 pra vocês Eu vou ficando por aqui, galera Não se esqueçam mais uma vez De deixar o seu like E vão se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos aí Até mais E fuemos, meus amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri